Você gostou do sorteio dos grupos da Comembol? Tem pra todos os gostos, né? Grupos mais fortes, mais difíceis. Mas fique imaginando, podemos ter um Palmeiras e Corinthians. Podemos ter um Grenal. E se esses jogos fossem no Maracanã, hein? Final única em novembro. Que jogão era pra parar o país qualquer clássico brasileiro no Maracanã decidido. Sensacional.